Os Santos agora vão para os barcos, para a processão. Agora é a volta no mar. Agora é Santo Antônio, vai ser posto no bar. Agora é Santo Antônio, vai ser posto no bar. Agora é Santo Antônio, vai ser posto no bar. Agora é Santo Antônio, vai ser posto no barco, vai ser posto no barco. Agora é Santo Antônio, vai ser posto no barco. Vai ser posto no barco, vai ser posto no barco. Vai ser posto no barco, vai ser posto no barco. Vai ser posto no barco, vai ser posto no barco. Vai ser posto no barco, vai ser posto no barco. Vai ser posto no barco, vai ser posto no barco. Vai ser posto no barco, vai ser posto no barco. Os barcos estão indo, vão dar um passeio na Bahia, de São Martinho do Porto. Os barcos estão indo, vão dar um passeio na Bahia, de São Martinho do Porto. Os barcos estão indo, vão dar um passeio na Bahia, de São Martinho do Porto. Os barcos estão indo, vão dar um passeio na Bahia. Os barcos estão indo, vão dar um passeio na Bahia.